Esta véspera de feriado, 7 de setembro, também foi de protesto. Protesto aproveitando o embalo das reivindicações da Semana da Pátria. Isso aconteceu, foi logo no início dessa manhãzinha de segunda. Famílias que ocupam o terreno do antigo clube da Telejipe fecharam a rodovia Inácio Babós. Essa que dá acesso a algumas das praias da nossa capital, reivindicando moradia. A nossa equipe esteve por lá logo de manhãzinha. A Aline Aragão acompanhou essa manifestação. Ela nos mostra agora como foi isso, hein Aline? Balança, balança aí. A manifestação bloqueou a passagem de veículos na rodovia Inácio Barbosa, no Rubalo, em frente ao terreno do antigo clube da Telejipe. Com a via interditada, muitos veículos tiveram que retornar. Alguns motociclistas conseguiram passar pela areia da praia. O protesto é por moradia e contra a reintegração de posse da área, onde estão as ocupações Marielle Franco, Terra Santa e Brisa do Mar. Segundo os manifestantes, o terreno está abandonado há mais de 20 anos. A gente estava abandonado, destruído, cheio de mato e, na verdade, não aparecia dono. E hoje apareceu uma empresa dizendo que é dona, querendo tirar sua mídia e botar para a rua as pessoas que realmente precisam. Os primeiros ocupantes chegaram por aqui em fevereiro de 2020. Agora, cerca de 500 famílias ocupam o terreno e tem até o dia 11 de setembro para desocupar a área de forma voluntária. Somente agora recebemos uma notificação do judiciário que temos que sair da área até o dia 11. Agora eu pergunto, para onde vai essas famílias? Dona Eliudes veio da Bahia com a família em busca de melhores condições de vida. Ao todo, são 13 pessoas morando em barracos. Eu quero a minha moradia com a minha família, moradia digna, que o cidadão merece. Os advogados que representam os movimentos entraram com recurso contra o pedido de reintegração de posse, que foi feito pelo juiz da 13ª Vara Cível de Aracaju. Eles pedem a suspensão da liminar por inconsistências existentes em relação à delimitação do terreno, que é de propriedade privada. E também alegam que, por se tratar de área de marinha, a competência é da Justiça Federal. Pelos próprios documentos juntados pela própria planta anexada no processo, essa planta não é precisa. Por isso que a decisão ainda não foi cumprida por conta da inconsistência de limitação. O que nos chama a atenção é que a própria empresa não tem as delimitações de um terreno que se diz ser dono, que se diz ter a propriedade. Nesses casos de ações dessa natureza, tem que ser comprovada a posse. Não existe qualquer elemento nos autos que comprova a posse da empresa, nem a continuidade da posse. A via foi liberada por volta das 8h40, após conversa com os advogados e com a polícia militar. E tudo isso, todo esse desencontro vai gerando essa confusão, naturalmente. É o que acaba acontecendo. Essas situações são decorrentes disso e, mais que isso, decorrentes também do drama que é a moradia popular brasileira. Há iniciativas laicais, pontuais e tal, algumas possibilidades, alguns projetos sociais, tanto em níveis federal, estadual e municipal, mas o fato concreto é que nós ainda vivemos esse drama. Essas pessoas com maiores necessidades e com menores possibilidades financeiras precisam ter a sua casa, o seu lar, o seu teto digno. Essa que é a grande realidade. E essas confusões acabam acontecendo. Não é verdade? Há essas chamadas invasões. Não tem controle. O governo público, muitas das vezes, lava as mãos por vários motivos, até motivos políticos, e depois acaba causando esse tipo de confusão generalizada. Acontece volta e meia, é incrível. O descaso, principalmente do governo público, quando acontecem essas invasões. Percebe bem logo no começo.